Pois é, a Venezuela apresentou um projeto de lei que proíbe o liberalismo clássico e o conservadorismo, consideradas ideologias fascistas pela ditadura. Esse documento apresentado na Assembleia Nacional é chamado de Projeto de Lei contra o Fascismo, Neofascismo e Expressões Similares. O texto foi elaborado por ordem de Nicolás Maduro, o ditador, e já foi aprovado em sua primeira leitura pelo Congresso. Essa lei prevê a dissolução de organizações privadas, sociais ou políticas que defendem ou se baseiam justamente no liberalismo ou conservadorismo, além de proibir reuniões e manifestações. Vou começar essa com José Maria Trindade, que está acompanhando toda essa movimentação lá na Venezuela. Zé, seja bem-vindo, ótima noite a você. Aquela típica lei que reforça as características de uma ditadura, né? Aumento da censura, pressão sobre os opositores e proibição de ideologias que ele, o ditador, entende como fascismo. E nada de reunião, né? É mais um passo, viu? A Venezuela está constrangendo aqui o Brasil. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. Muito boa noite a você que nos segue sempre aqui nos pingos, nos risos. Olha, isso é importante demais. Olha, o Maduro está fazendo um constrangimento muito grande ao governo brasileiro. Isso porque, no primeiro momento, o Lula deu boa vontade, o presidente Lula ficou em boa vontade com o Maduro e tal. Fez até elogios à decisão dele de fazer eleições, fingindo acreditar, né? Que as eleições seriam transparentes e livres. E agora, ele está, primeiro, ele fez uma província na terra da Guiana, o que contraria, inclusive, a promessa que fez ao Brasil de não tomar nenhuma medida unilateral. Aí ele vem e considera como província a parte lá importante da Guiana, 70% do território guiano, né? Para se ter uma ideia. E agora, enquanto o presidente Lula elogiava a decisão de fazer eleições, ele não aceita candidatura da oposição. Ou seja, quer ser candidato, fazer a eleição, mas só era candidato, né? E agora, mais essa decisão. E isso é ridículo, né? Como é que você vai proibir o conservadorismo? É um pensamento, é um sentimento, uma postura. Proibir isso é como tirar ou roubar o pensamento das pessoas. Ou seja, cada vez mais, há uma demonstração clara que se o Brasil continuar apoiando, ou mesmo simpático às políticas da Venezuela, vai acabar se misturando e sendo confundido com eles. Vamos chamar o Roberto Mota para trazer suas reflexões e impressões acerca desse projeto do ditador Nicolás Maduro. Roberto Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Maduro demonstra ter muito medo, né? Muito receio de que a população conheça outras ideologias. A ditadura fascista venezuelana criou uma lei que proíbe o liberalismo clássico e o conservadorismo. Doutrinas políticas chamadas pelo ditador Nicolás Maduro de ideologias fascistas. Boa noite pra você, Daniel. Boa noite para os meus colegas de bancada. Boa noite pra nossa querida audiência. Maduro está colocando em prática aquele lema da turma progressista. Chame-os do que você é. Acuse-os daquilo que você faz. O fascismo é uma ideologia totalitária. Criada pelo ditador italiano Benito Mussolini. Mussolini disse, tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Vocês vão ver que é um pensamento exatamente igual ao dos comunistas e dos socialistas. São ideologias que pertencem, todas elas, à lata de lixo da história. A diferença entre o comunismo e o fascismo é que o comunismo mata você em nome da classe. E o fascismo mata você em nome da pátria ou da raça. Pra quem morre não há diferença nenhuma. Vamos chamar agora o Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. A lei que proíbe o liberalismo econômico e clássico e também o conservadorismo na Venezuela. Essa é a última da ditadura de Nicolás Maduro. O que é preciso considerar? Boa noite a você, Caliato. Boa noite ao Mota, Zé Maria, a nossa querida audiência que nos prestigia aqui todas as noites, nos pingos nos is. Olha, é só dando risada, né? Porque é óbvio que na Venezuela já não havia há muito tempo qualquer liberdade pra nada. Muito menos para o liberalismo econômico. Muito menos para o livre pensar. Porque aqueles que pensam diferente do ditador Nicolás Maduro, ou foram embora, fugiram, ou estão presos. A gente vê a cada episódio referente à Venezuela o exercício de um ditador que está ali atuando de forma livre e desimpedida do lado do Brasil. Isso deveria ser algo inaceitável. O Brasil, como o país mais importante da região, maior território, maior população, maior relevância econômica, em tese, condições de ter a maior relevância geopolítica. Mas isso a gente não consegue estabelecer. Só que aí ficamos nós aqui assistindo. Maduro sendo recebido com tapete vermelho em Brasília. E aí volta pra sua Caracas pra ter esse tipo de atitude, continuar tendo esse tipo de atitude. Pra nós uma humilhação. Agora, ao contrário do que o Zé disse, eu vou me permitir discordar do nosso querido Zé Maria, não é o Maduro que nos impõe uma humilhação. Nós é que temos essa vocação agora de nos humilharmos diante de um sujeito que... Perdemos o contato com o Cristiano Beraldo. Daqui a pouco a gente reconecta. Ele vai trazer a conclusão dessa reflexão. Então, ele dizia, acho que a gente conseguiu, inclusive, já retomar o tempo recorde. E você, Beraldo, paramos exatamente no momento em que você se permitiu ir na contramão do que disse o nosso José Maria Trindade. Se puder recapitular, por favor. Pois é, o Zé Maria disse, e aí me corrija, Zé, se eu estiver errado, mas você disse que Maduro nos humilha com esse tipo de postura. Mas, na verdade, nós é que nos humilhamos, nós é que nos constrangemos com o tipo de atitude que temos em relação a ele. Ele continua sendo quem sempre foi, não há novidade vindo dali. A novidade é o Brasil ser subalterno. O Brasil se submeter a esse tipo de relação com ditaduras aqui vizinhas. Ditaduras que estão se expandindo. Ele quer tomar o vizinho. Isso é absurdo e inaceitável. Só é aceitável para um país liderado por quem não tem a absoluta noção de absolutamente nada do que é a verdadeira geopolítica. Você, Zé, pode se contrapor ao Beraldo. Fique à vontade, por favor. Mas, na verdade, é isso mesmo. Ele até reforça a expressão, mas, na verdade, é isso mesmo. Há uma aceitação de alguns setores aqui do que o Maduro faz e acredita na eleição da Venezuela, acha que lá é democracia e assim por diante. Mas o mesmo grupo que acha que lá é democracia e que tem eleição está agora colocando o pé no freio a essa aventura de tentar anexar a Guiana. Isso é um absurdo e perigoso para o Brasil, porque ele pode crescer e partir para cima do Brasil. Não se pode alimentar nada desse tipo. Quer fazer um complemento, Mota? Daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, os detalhes dessa manifestação da Venezuela em relação a esse equibo, a criação de uma província no território alheio. Segue daí, Mota. Não, eu só vou me juntar aqui ao voto do meu colega Cristiano Beraldo e dizer que eu não me sinto de forma nenhuma humilhado nem constrangido pelo Maduro. Se eu fosse me sentir humilhado ou constrangido, eu me sentiria assim por coisas que acontecem aqui nesse país. E olha, eu não estou vendo ninguém colocar pé no freio coisa nenhuma. Eu estou vendo é uma dancinha, um teatrinho, um meio protesto de mentirinha contra o Maduro. É o Maduro ameaçando uma guerra em plena América do Sul e a reação é do tipo Ah, Madurinho, faz isso não, Madurinho, deixa para outro dia, sabe? O único estadista que eu vejo com atitudes realmente duras, com testosterona, se chama Javier Miley. Esse sim, já deu nome aos bois várias vezes, inclusive com risco pessoal, né? Porque ele está lidando com bandidos. E já falou, um é ditador, o outro é ex-guerrilheiro, pertencia a um grupo terrorista assassino e ficam querendo pousar de bonitinhos. É inaceitável a tolerância e a apatia que a comunidade internacional tem com o Maduro. Isso vai custar muito caro um dia. Pois é, não, a gente vai se aprofundar inclusive nisso. Quer fazer um complemento, Beraldo? Muitas pessoas escrevendo aqui sobre esse comando que Nicolás Maduro tem das instituições do país e o emprego dessas instituições e departamentos para dar uma espécie de legalidade ao projeto de lei. Sendo que, na verdade, pouco importa, né? É ele que decidiu, está na caneta e acabou. Ponto final. Claro, esse é um teatro, teatro grotesco, porque não engana absolutamente ninguém. E não deveria enganar. Mas, aqui no Brasil, quando a gente vê essas pessoas defendendo o Maduro, justificando o que Maduro faz, na verdade, elas não estão ali preocupadas com a verdade. Elas estão meramente preocupadas com o discurso. E uma coisa importante que o Mota apontou é essa leniência da comunidade internacional com o Maduro. E aí a gente precisa lembrar que petróleo, até hoje, é um dos mercados mais sujos que existem, do ponto de vista de pagamento de propinas, de muitos interesses, dinheiro a rodo, bilhões e bilhões de dólares, circulando para lá e para cá todos os dias. E é isso que dá a Maduro essas costas quentes de alguns, porque tem interesse financeiro. Não há absolutamente nenhuma ideologia, não há nada que justifique aquilo que acontece na Venezuela que não a ganância, a vontade de enriquecer do próprio Maduro e de seus comparsas. Pois é. Zé Maria, você acha que essa leniência que o Beraldo se refere tem mais a ver com a questão do petróleo ou muitos desconfiam da proximidade de Maduro com líderes ou ditadores? Claro, Irã, China, Rússia e por aí vai. Há várias teses sobre o extrativismo, que provoca repercussões negativas em qualquer lugar. Tem aquela história da maldição do petróleo e eu não concordo com isso. Na verdade, a maldição do petróleo e do extrativismo minério e tal é que produz riquezas rápido demais, mas é finito, é uma produção finita. E aí deixa atrás poluição, deixa buracos e não deixa nada mais do que isso. E deixa também países, estados e municípios que faturam impostos dependentes dessa extração de petróleo. E aí depois, quando há o encerramento da extração, aí ficam os problemas, muitos problemas. É isso que se chama maldição do petróleo. Para se contrapurar a essa maldição... Pois não? Olhe para Dubai. Dubai é o exemplo oposto disso que você está dizendo. Isso, isso. Então, eu não acredito muito nisso. Então, assim, é aproveitar o momento. A gente vê no Rio de Janeiro cidades que faturam muito dinheiro com royalties do petróleo. Tem que se preocupar com educação, tem que se preocupar com financiamento de novos modelos de negócio para quando o petróleo, algum dia ele vai, porque é finito mesmo, né? Quando o petróleo sair, aí, como você citou, Dubai, Dubai é um exemplo clássico disso. Um desenvolvimento total, né? Um local onde se pode viver bem, muito bem. Então, tem que aproveitar esse momento para investir em educação e investir em futuro. Não dá para fazer como faz a Venezuela, como fez a Venezuela. E isso não é só do Maduro. Vem lá de trás. Vem lá de trás. Hugo Chávez tinha tudo na mão. Petróleo, mercado em alto, petróleo caro, país rico. O que ele fez? Comprou caças, comprou fuzis, comprou carro de combate, fez uma política de financiamento de coisas que não deveria. O país não se desenvolveu. Hoje não tem nem capital para montar refinarias. Está aí, refém disso aí. Então, eu não acredito na maldição do petróleo. Eu acredito que algumas pessoas são malditas que acabam aplicando mal os recursos que são muitos ao feridos do petróleo. Antes de passar para o Mota, você falou dessa característica da Venezuela, Zé? Mas o país está falando grosso, viu? O Ministério das Relações Exteriores, da Guiana, considerou uma violação flagrante do direito internacional a lei que foi promulgada por Nicolás Maduro, que criou uma província venezuelana em esse equibo. Além de incorporar a região à Venezuela, a norma proíbe a divulgação do mapa político do país sem o território. A Guiana alertou que não vai permitir anexação, apreensão ou ocupação de qualquer parte do seu território. Já Maduro acusou os Estados Unidos de instalar bases militares secretas em esse equibo para atacar a Venezuela. Mota, esse assunto, esse equibo, tem ganhado contornos preocupantes, né? Criação da província, uma província venezuelana em esse equibo, inclusive a proibição de divulgação do mapa da Venezuela sem esse território dentro desse equibo. Como a gente pode interpretar essa movimentação, essa estratégia do ditador? Isso é mais uma brincadeirinha que o Maduro inventa e que a comunidade internacional tolera, aceita, faz cara de paisagem. O que vai servir como um encorajamento para que ele continue inventando outras brincadeiras. Esse truque de procurar um inimigo externo, de buscar uma guerra, é um truque velho, já foi usado por inúmeros ditadores. Mas eu acho difícil acreditar que ele vá funcionar na Venezuela. Comparado com a Venezuela, a Guiana é um país pequeno e indefeso. Mas eu tenho dificuldade de acreditar que uma ação militar de Maduro seja aceita pela Grã-Bretanha, pelos Estados Unidos e até pelo Brasil. É isso. Beraldo, diante disso, quais atores precisam entrar em cena ou a gente poderá ver a entrada deles em cena a partir dessa movimentação de Nicolás Maduro, escalada de tensões entre Guiana e Venezuela? Estados Unidos, por conta das empresas americanas que lá estão instaladas, Brasil pode ser uma boa oportunidade para buscar esse protagonismo que tantos defendem? Brasil é a maior potência da América Latina, não pode ficar de braços cruzados observando uma guerra estourada do nosso lado, né? Ok, Neto. Até o Brasil conseguir tomar uma decisão, colocar dinheiro, efetivamente ter uma ordem ali e recursos necessários para que o Exército Brasileiro vá até a região, se envolva e, se preciso for, entre em conflito com as forças invasoras da Venezuela, os Estados Unidos já chegou, já acabou com tudo, já organizou a casa. A minha pergunta, para a qual eu não encontro resposta, é por que essa falta de vontade dos Estados Unidos? Porque a Venezuela só está tão saidinha assim, Nicolás Maduro só está tão valente, porque ele está percebendo os Estados Unidos fracos. Joe Biden fez um acordo com a Venezuela para permitir negócios com derivados de petróleo entre Estados Unidos e Venezuela por seis meses, com a condição de que haveria eleições democráticas, livres, na Venezuela. Essa hipótese já foi enterrada, já acabou. Mas o governo americano não toma medidas efetivas, é ele quem pode colocar o Nicolás Maduro no seu devido lugar. Porque, se depender do Brasil, o Brasil está esperando para receber Putin. Essa é a preocupação do Brasil. E, quando o Putin estiver no Brasil, Nicolás Maduro também estará. Essa é a turminha patota. Então, nós não vamos esperar nada do Brasil, porque do Brasil não sairá nenhuma liderança para colocar essa casa em ordem. Pois é. Agora, Zé Maria, teve algum tipo de repercussão em Brasília? Porque esse posicionamento de Nicolás Maduro vai na contramão daquele acordo, aquela declaração conjunta que foi assinada em dezembro, em São Vicente e Granadinas, né? Que justamente pregava diálogo para chegar a um consenso em relação a essa pauta, a esse tema. Pois é. O constrangimento que eu me refiro é exatamente esse. O presidente Lula, o governo brasileiro, foi avalista, né? De um acordo e de uma garantia de que não haveria nenhuma atitude unilateral por parte da Venezuela nesse caso. E aí, o Brasil foi, então, avalista desse acordo e dessa conversa e ficou muito patente ali de que isso não aconteceria. Por outro lado, não é só isso, né? É também toda uma relação que havia com a Venezuela que vem sendo questionada até entre aliados do governo. É isso mesmo. Não é coisa da oposição. Até aliados do governo acham que o Brasil tem que tomar uma consciência e uma distância. Esse debate com a Venezuela é profundo, é antigo. Desde lá, de Hugo Chaves. Desde Hugo Chaves, todos aqui já sabiam que o sentido de Hugo Chaves era para criar isso aí, uma ditadura, né? Ele vinha dificultando para a oposição e vinha prolongando mandatos. Enfim, era esse o caminho. E aqui, agora, diante desta reação da Venezuela, isso é grave, né? O Brasil já tomou a decisão de não permitir que o território nacional, mesmo aéreo, né? Seja utilizado para qualquer ação lá nesse lugar que agora virou uma província da Venezuela, coisa mais louca, né? Se virou província, agora tem que ocupar, né? É o raciocínio. E vai ser difícil uma guerra aqui entre vizinhos. E o perigo disso aí é o crescimento da Venezuela. Aí, parte para cima do Brasil.